é nesse clima bucólico aqui que chegamos ao bar palácio 1940 bem de 1930 aqui em curitiba olha o charme que é esse lugar gente bora conferir nossa de grana volta ao tempo nossa guia quatro rodas de 86, 87 na nossa última visita a curitiba entramos por acaso esse restaurante já que eu estava trabalhando até tarde então precisávamos de um lugar que ficasse aberto até tarde, a gente estava com dificuldade quando pesquisamos nesse aspecto encontramos esse restaurante e mais do que uma comida a gente encontrou uma boa história para trazer aqui em vídeo e é o que vocês vão conferir daqui pra frente é o que? aqui com certeza não tem QR Code definitivamente é o Odetier vamos ver o cardápio respondendo a pergunta da Jéssica até que ele é moderninho né 1930 a pergunta que eu me fiz espiral espiral meu, o cardápio aqui, você encontra isso na internet aí facilmente o cardápio é meio variado o cardápio é meio variado qualquer coisa você pausa aí o vídeo tá se você quiser ver mais detalhes meu Deus do céu, nada show pirotécnico gente repara que tudo é meio antigo assim olha aquela câmera ali olha esses lustres aqui as cadeiras as portas definitivamente é um lugar de 1930 assim que a gente... não voltou o tempo aqui tipo o pessoal que viria no casal chapéu lembro do meu avô cara meu avô que usava chapéu meu avô que usava chapéu em todo canto né então sempre ia era um chapéuzinho aqui assim era um chapéuzinho aqui e tal deu muito show muito show foi juntado assim, na verdade as reportagens de época né você vê que várias reportagens a propaganda da Vare aqui no jornal muito legal galera muito legal, incrível agora vamos ver a comida né a gente vê um tal de Mion Angrizy é Mion na manteiga ervilhas batatinhas grezê e arroz e ervilhas e ervilhas é... alguém ofereceu também uma farofa de ovo mas eu sei lá acho que a gente tá com muita forma fale por você é? eu tô com fome então é isso nós temos uma segunda opinião bora aguardar um pouquinho a gente iniciou os trabalhos com suco de ovo não é vinho tá? então não... não vamos beber alcoólicos mas... tá aqui e os pratos estão esperando aqui a nossa... nossa... a grande estrela jantar pra colher jantar pra colher gente, enquanto a nossa comida não vem pra quem não entendeu nada quando eu mostrei mas ali é... são... prêmios da revista quatro rodas do guia quatro rodas aliás tinha um guia de ruas antigamente que as pessoas se guiavam nas ruas através disso e aí tinham restaurantes indicados e ele recebeu uma estrela no restaurante no guia quatro rodas assim como o segundo melhor restaurante de Curitiba segundo o melhor restaurante de comidas variadas melhor restaurante de comida boa e barata cara... histórico isso aqui histórico tá? e cada um daqueles adesivos também são outros anos que o guia quatro rodas passou por aqui também então isso era uma referência na época de qualidade né era a forma de divulgar os restaurantes e das pessoas procurarem lugares legais pra comer a gente vai compartilhar depois esse link com vocês se vocês quiserem ler inteiro só pra contextualizar que a gente falou algumas coisas aqui que na verdade não são tão coisas assim Jéssica como boa jornalista está fazendo apurações mas resumindo resumindo o bairro foi inaugurado na década de 1930 mesmo e funciona até hoje mas não nesse prédio daqui e aí ele começou a ficar mais popular ainda nas décadas de 60, 80 porque ele ficava aberto até 7 horas da manhã e aí a pessoa vinha e reunia tanto uma galera que queria confraternizar com a família então tipo amigos pra jantar quantos boêmios pessoas que vinham de teatros que vinham de baladas que vinham de baladas depois intelectuais e você vê que é uma coisa que até hoje é meio real né porque tipo a gente estava com dificuldade de achar lugar pra ficar até mais tarde porque o trabalho até tarde assim então a gente vai jantar a gente vai jantar e vai lá procurou lugares que ficam até tarde na perspectiva e ficou até hoje diferença uma da manhã hoje em dia né depois vocês procuram também no Google setinhas vão colocar no vídeo uma da manhã faz muito legal aí agora tá falando que a mudança pra essa atual set que é de agora né que fica na rua André de Barros 500 aconteceu em setembro de 91 então desde setembro de 91 é aqui nesse prédio que tem uma potinha aqui dele antigamente bar palácio aí eles colocaram né o letreiro que a gente viu lá se você chegou nesse vídeo provavelmente você viu essa imagem que legal bom vou deixar o link também aqui do canal parece aí tour história para poder compartilhar conhecimento conosco chegou ficamos felizes ainda não porque é muito pequenininho pode melhorar pode melhorar né se tiver bem gostoso se tiver bem gostoso tá bom aí olha que charme gente coisas antigas aqui retrô saudades né bom vamos comer a gente já conta pra vocês bom eu pelo menos estou um pouco chocado que a carne é gigante né a lata de carne que tem aqui é que ela já está um pouquinho mais ao ponto mas tipo a Jessica gosta de carne bem passada mas acho que vai dar para alimentar a gente é vamos usar carne vamos ver se é boa pelo menos as batatinhas são boas eu provei uma e as impressões da lojinha é saboroso é uma medida de sal também que é bom né hum o batatinho eu já tinha provado que é muito bom a carne eu achei também bastante saborosa estou falando que as comidas as impressões mas eu não resisti a comer um pedacinho antes é muito macia é para mim falta um pouco de sal mas esse tempero é o seu gosto e as milhas as milhas não tem muito aquele rato e eu fiquei reclamado que eu tinha pequeno quando chegou veio até que é uma porção generosa assim né hum uma porção deu né deu não observe aí para o nosso prato se vale a pena você pegar ou mais pratos ou outras coisas tem e ah 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 é ah